Então vamos clã, agora vamos para o nosso querido Insane.gg Quem quiser entrar aí no Insane, o link do Insane tá no comentário fixado E hoje a gente vai fazer doideira, clã Eu acabei de colocar aqui no site mil dólares, exatamente 10 skins de 100 E vamos tentar fazer alguma doideira com a caldo chat, estamos em live aqui na twitch.tv barra sal Bom clã, eu quero tentar fazer esses mil dólares virar 3 mil dólares E eu vou usar uma estratégia bem simples Eu vou basicamente jogar todas essas skins até 2x Obviamente a gente não vai ganhar todas, só se a gente for muito cagão E aí, tipo, essa skin que vai virar, que 100 vira 200 Eu vou jogá-la de novo até 2x Ah, e agora a gente já perdeu de primeira Vão sério? E quem quiser entrar aí no Insane, o link tá no comentário fixado Tem dois cupons pra vocês usarem O primeiro cupom, que é o principal, que é o cupom saldo, S-A-O-L-L-O Você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito E o segundo cupom que dá pra você usar todas as vezes que você for depositar É o cupom SAULO30 Então todas as vezes que você for depositar, dá pra você usar o cupom SAULO30 E você ganha 30% de bônus em cada um deles Nossa segunda aposta deu certo Nossa segunda aposta deu certo 100 vira 200, maravilha Vamos continuar nessa estratégia 100 vira 200, 100 vira 200 Ó, o Guruzinho mandou uma donate Saulinho eu vou hein, porém duas caixas pode empatar de novo Então eu vou 3 se quiser Empurra a chat Caralho, clã, o Guruzinho me desafiou em 3 batalhas de faca, clã Eu vou, Guruzinho Eu vou, Guruzinho Então é isso, Guruzinho Tá marcado o confronto Amanhã, eu versus Guruzinho 3 caixas de faca Pra gente desempatar Por enquanto tá 1x1 A gente vai fazer mais 3 batalhas de faca Eu contra o Guruzinho Vamos lá, clã, 100 dólares Virou mais 200 Safe, maravilha Então a gente ainda tá com 1.000 Perdemos 2, ganhamos 2 Maravilha O negócio é que na hora que a gente começar a apostar As de 200 Aí que a gente vai ver o profit aumentando rápido Ou o dinheiro acabando É complicado Vamos lá, rapaziada Bora, bora Ai meu Deus Vamos lá, clã 100 vira 200, 100 vira 200, 100 vira 200 100 vira 200 e mais Isso, é isso 100 virou 200 E vamos lá, clã A gente começou com 1.000 Estamos com 900 Vai, clã Primeira aposta de 200 dólares Nossa Agora o negócio começou a ficar Pô 200 pode virar 4 Que merda Ai meu Deus do céu Essa aposta minha Ela é safe Mas pode dar merda Ai, vamos lá, clã 200 1 2 3 4 5 6 7 8 Maravilha Voltamos pra 800 Maravilha 200 virou 400 Show, 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 show Mano Vamos lá Mais 200 Aí o bagulho vai ficar frenético na hora que a gente jogar esses 400 até 2 E aí vai ser tipo cagada monstra Se der bom, deu bom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Manos Voltamos pra 1000 Uhul Vamos lá, clã Mais uma de 200 1 2 3 4 5 Ai, será que a estratégia do Salon é God ou é falha, velho? Já avisei que vai dar merda isso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Ai, pilha da pô Voltamos pra 800 Voltamos pra 800 Velho É agora que a gente vai ver se a estratégia do Salon é falha ou não Já fui All in 1500 Estamos no Profit, papitos Eu vou dividir por 2 skins de 750, clã Dividir aqui por 2 skins de 750 E vamos continuar na estratégia A gente quer chegar em 3000 Nooo, abalo Abalo, velho Velho, eu vou ter que fazer doideira pra recuperar isso, velho Você é maluco, é? Coloquei mais mil, velho Coloquei mais mil, velho Recuperamos Recuperamos Tamo com 2 mil Agora o que eu faço? Eu pego essa skin aqui, ó Pego uma skin de 916 E devolvo os mil pro meu saldo Devolvi os mil pro meu saldo aqui Que esse dinheiro aqui é meu, tá ligado? Depois eu posso retirar do jeito que eu quiser Eu emprestei mil reais Mil dólares Eu emprestei mil dólares Do meu Do 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 E, mano, eu vou jogar esses mil Eu vou jogar esses mil até 2x de novo, velho Que se foda É isso, clã É isso, irmãos Ó, a gente começou com mil Chegamos a ter nada Eu emprestei mil dólares De mim mesmo Eu mesmo me emprestei em mil dólares Consegui recuperar mil Joguei até 2x E tô com 1760 Agora, clã Dá pra pegar duas skins Mais 850 E sobrou 82 Que vai pro meu saldo E vou jogar de novo até 2x, velho Um Dois Três Ah, filha da Que deselegante Velho Saí da estratégia Que se foda Se der bom eu paro Se der bom eu paro Que se foda E tirou sozinho, velho Tirou so... Ufa O site me ajudou O site tirou sozinho Eu acho que é a skin mais cara Que pode ganhar Uhul Eu acho que o Insane Tá tirando Na hora que você pega Na hora que chega na skin mais cara Que eles deixam Ele tira sozinho Ufa Ufa Não, passa de 2 mil dólares agora Ah, tá O limite que pode ganhar agora Aqui no Crash é 2 mil dólares O site me salvou, velho Caralho O site me salvou, velho Mano, tamo com 2 mil Tem um jeito de conseguir Fazer 3 mil de uma vez, velho É assim, ó A gente falou que a gente Uma Dragon Lore, velho Uma Dragon Lore, velho Eu fui, velho Tô tremendo, mano Ganhamos Puta que pariu É isso, clã Ganhei uma Dragon Lore Uhul Ganhei uma Dragon Lore No Insane Papito Tem, 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 tem É isso, clã É isso, clã É o Elhorn É o Elhorn Bem desgastada Padrão Mas deu bom Vale 3 mil fucking dólares É isso, rapaziada É isso Graças a Deus Deu bom O link do Insane Tá no comentário fixado Se você for entrar aqui no Insane Você clica aqui em recarregar E utiliza o cupom Saulo Aqui embaixo Pra ganhar 100% E sempre que você for depositar Você usa o cupom Saulo 30 O meu coração tá como? Acelerado Conseguimos transformar Mil em 3 mil Que era a nossa meta Então é isso, meus lindos O link do Insane Tá no comentário fixado Eu venho nessa Um beijão do sábado Pra todos vocês E fui Tamo junto Vem Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho